Música 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 Nos homens não têm um joven que você for não tenha ninguém, eu não tenho nada, nos estamos reconhecidos com os mohbos. Os mohbos são frasso que estão aqui. O que é que estamos, é um marido, eu agradeço a todos nós. Nós comemos todos os riqueiros, Mas não é muito forte não é cheguei. Em carrelhage, do barra de música, um canto muito, um refraço. A gente não testa o líquido, porque é um melange. Em desenho uma música da música e a fraque a música de boas, nós temos uma reação, e um refraço. Vamos lá, vamos lá. Nós precisamos de nós. Vocês vão ver mais vocês, diferentes coisas que não são. Eles não têm muito forte, Que eu nos conviveço. Quando eu entendi a responsabilidade, eu os lhe agradeço. Eu tenho uma palavra para ir à Matoumada, que aprende com poucos, alguns dos funcionários, e é uma contínua. Eu me lembro do que eu faço para os aparelhos. Eu quero falar do trabalho do Felipe, o Nurdane, o Leon. Nós moramos na cidade de São Paulo. Nós moramos no Brasil. Nós moramos na cidade de São Paulo e no Brasil. Nós moramos em casa. Nós moramos no Brasil. E aí, o que é o que é o que é? Nós não somos mais fãs todos os homens. Nós somos mais bons alunos, mas a gente não é um Faniyazides. A gente não sabe que fica tão bom com o burrinho, porque a gente no cérebra pode. Se a gente se 데�irem a qualquer coisa, então a gente não sente muito bem. Eu faço um Fucho aqui. Olá, tudo bem? Porque na rededre da viabilidade, na banlieira, no seu apoio. É uma obra em Pachila Marhaba, no studio Riliuco. Porque esse time de manhã se chama Selimana e Julana. Grana no tableu. Grana no tableu... Você me representa hoje uma musica, Então podemos... O meu trabalho em Pachila Marhaba, tentei que tentei de verificar a minha cidade e momento por aí, quando eu te amarei, tentei de verificar. Eu dei procurando pela sua casa. Quando eu digo um tempo, eu vou começar. Foi me maure com a gente, eu não me lembro. Eu levo aqui. Quando eu treino, eu pedi um dia para o nosso nosso bom carro. Agora eu fiz a minha cidade e eu continuo com a gente, eu estou aqui mesmo. Nós somos um filho de pequena. O que é o que é que eu estou a fazer? Eu acho que é isso. Eu soube que é que eu vou fazer isso. Eu adorço a ver tudo, eu vou fazer tudo. A ver como é que é o que é que eu estou a fazer? Eu não vou fazer isso? Eu não vou fazer isso aqui? Eu não vou fazer isso. A vereção, eu vou fazer isso. Eu não agradeço, mas não sou eu. e que nós somos? Nós somos? Nós somos? É isso aí? É isso aí? Nós estamos falando aqui nos comentários nos comentários nos comentários, e nós, que nós nos ouvimos. Nós somos? Nós somos? Legenda Adriana Zanotto Isso tudo isso. Exatamente. Toda a lei, sendo que todo mundo é desigualdade eindicalista, eles conveyam sobre as vivas 아마 melhores vezes depois da mesma coisa. Eu vou nos Александro seviar tudo o quão reflectionou sobre o caso do Estado. Do que? Já o dígabolismo, é que tu não conseguiu. Címo come o dígabolismo. A dígabolismo. Sim, por aí? Sim, nós estamos falando. Nós estamos comemorando isso, mas isso com o dígabolismo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá atrás. Vamos lá. Vamos lá. Já vamos lá. Comun stand-se.